Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã, para quem não nos conhece, aqui está Elias Joanã e aqui Deus Elen Sousa, a nova profetisa da igreja, a adventista do sétimo dia. Este vídeo para falar que no dia, a partir do dia 22 de outubro de 2024, começará o selamento do povo de Deus, até culminar com a chuva seródia, como também, nesta mesma data, que começará o selamento do povo de Deus, 22 de outubro de 2024, também começará o selamento daqueles que receberão o sinal da besta. Querido irmão, querida irmã, Deus o revelou para sua selva, Deus Elen Sousa, que no dia 22 de outubro de 2024, termina, termina o juízo dos vivos. Como também Deus o revelou para sua selva, Deus Elen Sousa, que o grande dia 10 do sétimo mês, terminará no dia 22 de outubro de 2024. O grande dia 10 do sétimo mês, que começou no dia 22 de outubro de 1844, terminará no dia 22 de outubro de 2024. Este grande dia 10, Deus o revelou, através de sonho, para sua selva, que ele teve 12 horas proféticas, e cada hora equivaleu a 15 anos. Ou seja, de 1844 até 22 de outubro de 2024, o grande dia 10 teve 12 horas, cada hora equivalendo a 15 anos. 12 vezes 15, 180 anos. O grande dia 10 do sétimo mês foi de 180 anos. que terminará, agora, o grande dia 10, no dia 22 de outubro de 2024. E este vídeo, como já falei, também foi revelado, através de sonhos para sua selva, que o final do grande dia 10, que é o final do juízo dos vivos para a igreja, a devintista do sétimo dia, que termina agora, no dia 22 de outubro de 2024. É o começo do selamento do povo de Deus, e também o começo daqueles que receberão o selo da besta. E aqui está a serva do Senhor, para falar sobre este assunto, sobre o selamento do povo de Deus. Para falar do assunto, sobre o final do juízo dos vivos, que termina agora, no dia 22 de outubro de 2024. Deus, ela é missosa, fala para nós, o que significa o fim do juízo dos vivos, que vai terminar agora, no dia 22 de outubro de 2024. É momento para nós entrar em desespero, explica para nós, o que significa para nós, como Deus revelou para você. Saudita-se com o Pai de Cristo, que amém, 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 amém? Por que que Deus revelou que agora, no dia 22 de outubro de 2024, terminará o julgamento dos vivos, ou seja, da igreja adventista, dos membros adventistas, por que isso foi importante para Deus revelar para o seu povo? Será que foi para trazer um pânico? Não, irmão, pelo contrário, é porque agora vai iniciar o período do selamento, ou seja, quando termina o julgamento dos vivos, começa o selamento do povo de Deus, começa o selamento daqueles que foram aprovados, e não só dos que foram aprovados, os que foram aprovados, são selados com o selo de Deus, e os que não foram, serão selados com o selo da besta. Então, é importante saber a data que terminará o julgamento dos vivos, para que nós nos preparamos para receber o selo de Deus. Então, irmãos, isso é importante que nós sabemos a data que vai terminar o julgamento dos vivos. Por que? Nós temos que nos preparar, é tempo de tirar os brincos da orelha, ou seja, é tempo de nós tirar todos os nossos defeitos, buscar a Deus e entregar a Deus verdadeiramente, para que nós possamos receber o selo de Deus. É tempo de nós nos alegrarmos, porque chegou o tempo de Deus abençoar o seu povo, irmão, como aconteceu no antigo Israel, o que aconteceu depois do dia 10 do sétimo mês, o sumo sacerdote abençoava o seu povo, aqueles que tinham sido aprovados, aqueles que tinham passado o dia 10 chorando e lamentando pelos seus pecados. No final do dia, o sacerdote saía e abençoava o seu povo. Já aqueles que não tinham chorado, nem tinham se arrependido dos seus pecados, eram que eram estipados do meio do povo de Deus. Assim é agora. O dia 10 vai terminar agora no dia 22 de outubro desse ano. E o que vai acontecer com aqueles que não estavam chorando na igreja, com aqueles que estavam brincando de ser crentes, eles vão ser estipados, eles vão começar a receber o selo da besta. E o que vai acontecer com aqueles que estavam chorando dentro da igreja, que estavam ali buscando a Deus, vai receber o selo de Deus, a benção que o sacerdote dava. Então, irmãos, isso é a prova que tudo isso vai acontecer agora, até porque a partir de 2025, os adventistas já vão passar a guardar o domingo. Então, todos aqueles que já passaram a guardar o domingo em 2025, todos aqueles adventistas que guardaram o domingo a partir de 2025, já vão receber o selo da besta. É período do selamento. A partir do dia 22 de outubro, começou o período do selamento. Esses pastores que estão fazendo vídeo para as pessoas celebrarem o domingo, já começam a receber o selo da besta a partir do dia 22 de outubro. E o povo de Deus, que está dentro da igreja adventista, que está sendo fiel a Deus, que está buscando a Deus, vai começar a receber o selo de Deus. Então, é importante. Para isso que Deus revelou essa data, que o Jesus Viva terminar agora, para que você se prepare para receber o selo do Deus Vivo. Então, glória a Deus, aleluia. Então, é revelação para nos trazer grande alegria para nós que estávamos gemendo e chorando por causa de todas as abominações que se cometem em Jerusalém. Quero dizer, em profecias que se cometem no meio da igreja. Nós que estávamos sendo gemedores ali dentro da igreja. Nós que estávamos gemendo por causa das abominações da igreja. Então, nós começamos a receber o selamento de Deus. Começa com o entusiasmo santo. E isso vai culminar. Na chuva ser ódia. Então, louvado seja Deus, queridos irmãos, queridas irmãs. Você que permaneceu sincero, não brincando de ser adventista do sétimo dia. É motivo de você se alegrar. Mas agora que sua vida foi uma vida de falsidade no movimento adebitismo, vida de falsidade na fé que você possuía, sujando o nome de Deus, adulterando, fazendo tudo o que não presta. Então, o Espírito de Deus vai se retirar. Não serão aprovados. O joio, o joio não será aprovado por Deus. Somente o trigo serão aprovados. Então, é motivo de nós se alegrar. É motivo para nós se preparar. Porque está chegando o dia 22 de outubro de 2024. O começo do selamento do povo de Deus. Como também o começo do selamento dos que recebem o selo da besta. Aqueles que receberão o selo da besta, o Espírito de Deus vai se retirar deles. E eles vão começar a fazer igual aquele pastor. O domingo é para ser celebrado. Eles vão começar também a repetir essas palavras. E, assim, guardarão o domingo, agora, em 2025. Mas, para aqueles que serão aprovados, o Espírito Santo serão derramados sobre eles. E eles começaram a pregar. O domingo é o sinal da besta. E todos os que receberam o sinal da besta, receberão as sete últimas pragas. E, assim, juntos, nós vamos tocar a trombeta. E a mensagem do terceiro anjo se avolumará. Em um alto clamor. E os outros bilhões de pessoas ouvirão a mensagem. Enquanto a porta está fechada. Para aqueles que tinham grande oportunidade de luz e não quiseram entrar. Cristo estará no santuário celestial ainda. Com suas mãos feridas. Com seu sangue precioso. E intercedendo por aqueles que ouvirão, entenderão a mensagem do terceiro anjo pela primeira vez. Ao passo que a porta está fechada. Para aqueles que foram reprovados. Não foram aprovados. Estarão abertas para os que ouvirão a mensagem do terceiro anjo. Porque agora, com o Espírito Santo, com o entusiasmo santo, que iniciará o selamento e culminará com a chuva serórdia, a mensagem se avolumará. Em um alto clamor. E a terra toda será iluminada com a glória de Deus. E em cada cidade e vilas haverá monumentos do Senhor guardando o santo sábado e louvando a Deus. Porque Deus o salvou, o seu povo. Glória a Deus. Então é motivo de grande alegria, querido irmão, querida irmã. Essas revelações que Deus deu para a sua serva, Deus a Lênin Sousa. E nós devemos crer nos seus profetas, como está na Bíblia. Pois eu criei e obedeci como Deus a revelou para ela. Eu obedeci o que, irmãos? Todas as pregações que eu fiz nas ruas. E ali com o poder de Deus. Foi através de sonhos que Deus enviava a ela. E eu obedecia. Eu ia para onde Deus mandava eu ir. Como nós fomos para várias cidades. Tudo foi através de sonhos. Desde a primeira pregação até a última. Foi através de sonhos. Que eu obedeci, como Deus revelou para Deus a Lênin Sousa. E louvado seja Deus. Recebi o poder para pregar com o entusiasmo santo. Com o poder que veio do céu para mim. Homem nenhum faz uma pregação. Como o Senhor, derramando o Seu Espírito, fez com que eu fizesse nas ruas e praças, sem temer as consequências. Então, para finalizar, passa a palavra para a profetisa do Senhor, Deus a Lênin Sousa. Que Deus abençoe. Então, amados irmãos, é tempo de chuva. Que nós todos nos preparem para que Deus possa derramar o Seu precioso óleo sobre nós. Para que nós possamos dar este aviso ao mundo. Para que nós possamos receber o entusiasmo santo. Receber as bênçãos do Senhor. Porque o tempo chegou. E agora, está a resta nós nos preparar. Para que sejamos dignos de receber essa tão grande bênção. Que Deus possa nos abençoar. Nós somos eternos. Amém. Estou no nome do Senhor lado de alegria. Que Deus seja louvado. Irmãos, que a minha oração para todos vocês, que vamos se unir, junto tocar a trombeta. Louvado seja Deus por essa grande bênção. Eu estou chorando, porque Deus abençoou o Seu povo. O selamento começará no dia 22, de outubro de 2024. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. O domingo é a ressurreição. É triunfo. É glória. É alegria. Não podemos terminar essa mensagem como na semana passada, que ela é peso da cruz. O domingo é para ser celebrado. O domingo é para ser celebrado. O domingo é o sinal da besta. Tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido de lino, dizendo, Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. As suas cambotas eram altas, emitiam medo, e nas quatro rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando elas podiam ir em quatro direções E não se viravam quando iam Para onde ia a primeira Seguiam as outras E não se viravam quando iam as rodas Foram elas chamadas girantes Ouvindo eu Os querubins se levaram são estes Os mesmos seres viventes Que vi junto ao rei Quebá Andando os querubins Andavam as rodas Juntamente com o lente Com eles E levantando os querubins As suas asas Para se levarem de sobre a terra As rodas não se separavam deles Parando eles Paravam elas E elevando-se eles Elevavam-se elas Porque o espírito dos seres Viventes Estavam nelas Anda dos querubins Andavam as rodas Juntamente com eles E levantando os querubins E levantando os querubins As suas asas Para se levarem de sobre a terra As rodas não se separavam deles Parando eles Paravam elas E elevando-se eles Elevavam-se elas Porque o espírito dos seres As corações viventes Estavam nelas Andando elas Podiam ir em quatro direções E não se viravam quando iam para um dia A primeira seguiam as outras E não se viravam quando iam as rodas Foram elas chamadas girantes ouvindo eu Os querubins se levaram, são estes Os mesmos seres viventes Que vi junto ao rei Quebá Andando os querubins andavam as rodas Juntamente com o ente, com eles E levantando os querubins as suas asas Para se levarem de sobre a terra As rodas não se separavam deles Parando eles, paravam elas E elevando-se eles, elevavam-se elas Porque o espírito dos seres viventes estava nelas Andando os querubins andavam as rodas Juntamente com eles, com eles E levantando os querubins as suas asas Para se levarem de sobre a terra As rodas não se separavam deles Parando eles, paravam elas E elevando-se eles, elevavam-se elas Porque o espírito dos seres viventes estava nelas As quatro rodas foram elas chamadas girantes Ouvindo eu As suas cambotas eram altas E metiam medo E nas quatro rodas As mesmas eram cheias de olhos Ao redor Ouvindo eu Legenda Adriana Zanotto